Gostando dela ou não, a BNCC é a base de qualquer concurso público para o Magistério em qualquer rede do país. É verdade. Eu sei que você tem muitas dúvidas ainda sobre ela, como ela funciona e tudo mais. Então hoje eu tô começando uma playlist nova, só com dicas e simulados sobre a BNCC para concursos. Vem comigo! Fala pessoal, professor Heldo, com vocês! Verdade seja dita, a maioria absoluta dos professores no Brasil estão, de alguma forma, ligados às redes públicas. Deixa eu falar alguns números aqui pra vocês. Professor de História, falando em números, chega a parecer pegadinha. Se liga nessas estatísticas. 84% dos estudantes de ensino fundamental no Brasil estão em escolas públicas. Já no médio, são 96%, sendo que apenas 229 mil estão na rede federal e menos de 400 mil nas redes municipais. O resto estão nas redes estaduais. Por isso que o concurso público é o grande sonho da maioria dos professores. E hoje a BNCC é a base de qualquer concurso. E como a maioria de nós não aprendemos sobre ela na faculdade, afinal, é um documento muito novo e ainda a gente está cheio de críticas. Inclusive, eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, nesse link. Por isso, eu fiz essa playlist agora. Eu vou trazer pra vocês dicas e vou responder de forma comentada questões de concursos que estão saindo pelo país. Cê é o bicho mesmo, hein, doido? Então, pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, e aí você não vai perder os vídeos novos, que com certeza vão te ajudar a passar nesses concursos. E se já passou nessa etapa, saiba que aqui no canal eu faço vídeos sobre planos de aula, projetos, e trago também novidades dentro do mundo da educação, com muita metodologia ativa e ensino significativo. Agora, vamos pra tela do PC. Bora! Estamos aqui na tela do meu computador, pessoal, e essa apresentação, ela está disponível para download. É só você acessar o meu site, que vai ficar no link da descrição, e em planos de aula, responder o formular e você vai receber um link, onde vai ter, além dessa apresentação com as questões que eu vou trabalhar aqui, vários planos de aula gratuitos que vão te ajudar a significar a sua sala de aula. Vou mostrar pra vocês como é que faz pra acessar o meu site. É só você clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição, e você vai vir aqui pra ele, ó. Bem fácil, você vem aqui em planos de aula, na parte superior, clica em planos de aula, acessar materiais, e aí você vai só clicar aqui embaixo, grátis. Então você vai responder um pequeno formulário, aonde você vai colocar se é professor ou não é, mas aí você vai receber um link com um drive, aonde você vai ter acesso a todos os planos de aula gratuitos e também as apresentações que eu for fazendo aqui, trazendo pra vocês. Como essa, tá, que é a BNCC para concurso, questões comentadas. Então, no começo aqui eu tenho uma pequena apresentação minha, tá, e aqui você tem alguns links. Se você quiser falar comigo via WhatsApp, via Telegram, acessar o meu Instagram, meu Facebook ou o canal do YouTube, é só clicar num desses ícones que você vai ser encaminhado automaticamente. Vem, vem e fala comigo, tá, pessoal? Bem tranquilo. Bom, vamos começar entendendo a base. O que é BNCC? Então, pessoal, a BNCC é um documento de caráter normativo. Vocês têm que levar o tempo todo. Essa palavra normativo é muito importante, porque quando a gente estava falando sobre outras construções referentes a currículo, eles eram normalmente de caráter consultivo, tá? A BNCC é normativa, ou seja, ela é obrigatória. Em todo o território nacional, não importa se é particular, pública, federal, todo mundo tem que seguir a BNCC. E essa é uma das grandes críticas que se tem em relação à base. Ela fala de referências obrigatórias, obrigatória, na elaboração dos currículos e propostas pedagógicas do ensino básico. Na elaboração dos currículos e propostas pedagógicas. Pessoal, a BNCC não é currículo. Ela é a base para os currículos. Então, você tem que ter isso bem claro. Currículo é construído pela rede mantenedora. Aí sim, pode ser a rede estadual, pode ser a rede municipal ou a rede particular. Quais os componentes que vão fazer parte do currículo estão de acordo com a BNCC? Qual componente vai fazer parte do currículo? Depende, sim, da rede. Claro que tem que se basear no que a BNCC diz. Então, lá a BNCC tem os componentes que são obrigatórios, as habilidades, as competências. E aí, então, as redes vão ter que se basear nisso para criar os seus currículos. Então, lá no Maranhão vai ter um currículo, aqui no Rio Grande do Sul vai ter outro currículo, que ele vai se adequar à nossa região. Aqui eu coloquei para vocês um link com a base, tá? Você clica aqui e ele vai abrir para vocês a base. Você pode ter ela de três formas. Para navegação, você pode baixar ela em PDF ou ter ela em formato de planilhas. Vamos ver as principais características da base. Isso aqui sempre cai em concurso, tá? A BNCC tem a função de regular a elaboração dos currículos. Já falei isso, tá? A BNCC não é currículo. Ela é a base para a elaboração dos currículos. Tanto de escolas públicas quanto privadas da educação básica. A BNCC não interfere com a educação superior ainda. A base tem como objetivo central garantir que todos os estudantes de escolas públicas e privadas aprendam um conjunto essencial de conhecimentos e habilidades comuns. Pessoal, o que isso aqui quer dizer? Não sei. Que o objetivo da base é que todos conheçam todos os conteúdos? Não. É que todos tenham desenvolvido habilidades e conhecimentos básicos em todo o território nacional. O que eu quero dizer? O objetivo da base é garantir o desenvolvimento por igual, não importa se ele está no Amazonas ou se ele está em São Paulo. Ele tem que ter acesso a todas aquelas habilidades e competências que estão lá na base. A forma como vai ser trabalhado isso aí é dependente de cada região. Ela apresenta 10 competências gerais. O estudante deve ser ativo, ele é o protagonista da aprendizagem. Então, procurem sempre, quando estiverem respondendo alguma questão, essa palavra. Protagonista. Isso é muito importante. E se ela estiver ali, ela já tem um meio caminho para estar certa. Ela é muito importante dentro da BNCC. O protagonismo do jovem, do educando. O educador, o professor, é o mediador que contribui para uma formação global e significativa. Então, o professor não é o detentor do conhecimento. Ele é o mediador entre o estudante e o desenvolvimento das habilidades através do conteúdo, do conhecimento. A Base Nacional Comum Curricular preza igualdade, diversidade e equidade. Igualdade de oportunidade, diversidade de opiniões e a equidade. Ou seja, dar àqueles que têm menos chance de poder chegar naqueles que têm mais condições também. As dez competências gerais resumidas são conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. O vídeo completo sobre elas está aqui nesse link e também está no card. É só vocês clicarem aqui ou ir lá no card que vocês vão ter acesso a ele. Mas assim, cada uma das competências gerais vai ter, em algum momento, questão sobre elas na prova que vocês fizeram. Pode ser que não tenha uma só sobre repertório cultural, pode ser que tenha uma sobre dois ou três, mas é bom que vocês entendam cada uma delas. O que quer dizer conhecimento? Conhecimento? O que é pensamento científico para a BNCC? Então, vai ali no vídeo que você vai ter de cada uma delas. Vamos falar da educação básica, então. Ela está dividida em três etapas. Temos a educação infantil, que ela traz direitos de aprendizagem e desenvolvimento com campos de experiência. E ela está dividida entre bebês, de zero a um ano e meio. Crianças bem pequenas, que seriam de um ano e sete meses a três anos e onze meses. E crianças pequenas, de quatro anos a cinco anos e onze meses. Aqui nós vamos ter os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa é a base da educação infantil. O ensino fundamental, ele vem dividido em áreas do conhecimento, em competências específicas de cada área, em componentes curriculares e competências específicas de componente. Então, pessoal, aqui o ensino fundamental, ele é dividido, tá? De forma a ter os componentes, tá? Então, nós temos especificamente história, geografia, língua portuguesa, artes, ensino religioso. Todas elas estão divididas aqui. Então, você tem que entender que no ensino fundamental é de uma forma, e lá no médio vai ser diferente, tá? No ensino fundamental, todos os componentes básicos são obrigatórios, assim como as competências específicas de cada componente. O ensino fundamental, no entanto, está dividido em duas partes, os anos iniciais e os anos finais. O ensino médio, por sua vez, ele está dividido apenas em áreas do conhecimento. Nós temos a linguagem, a matemática, a humanas e a ciências da natureza. E nós temos as competências específicas de cada área. Dentro dessas competências específicas da área de linguagem, nós vamos ter as competências específicas da língua portuguesa. Na prática é diferente. Na prática a gente está vendo nos currículos a manutenção dos componentes. Então, geografia, filosofia, química, física, biologia, eles estão ali ainda. Não misturamos, tá? Então, eles continuam a acontecer, apesar de a BNC não trazer isso. Eu acho que isso é porque as próprias redes acham que é mais fácil de trabalhar dessa forma, porque nós, professores, somos professores de história, de geografia, de biologia e não professores de área. E dentro das competências específicas, então, nós temos as habilidades. Então, cada competência tem as suas habilidades. A educação infantil tem os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. Quais são os direitos de aprendizagem? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, vocês precisam ter esses seis direitos bem entendidos. Campos de experiência. O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E dentro desses campos de experiências, então, vão ter as habilidades. Se você for fazer concurso para pedagogia, você tem que entender isso aqui muito bem. Então, eu recomendo a você a estudar essa parte lá dentro da base. O ensino fundamental, então, ele vem dividido da seguinte forma. Linguagens, tem língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. São componentes obrigatórios. A matemática, a língua inglesa só nos anos finais, tá, pessoal? Detalhe, vejam ali como é que está dividido. A língua inglesa só nos anos finais. Matemática, né? Ciências da natureza, então, nós temos uma única disciplina, que é ciências, para o ensino fundamental. E as ciências humanas, com geografia e história. A filosofia e sociologia ficam apenas para o ensino médio. E temos o ensino religioso como componente obrigatório para o ensino fundamental. No ensino médio, o ensino religioso não é obrigatório, de acordo com a BNCC. Porém, os currículos estaduais podem sim ter ensino religioso e, inclusive, tem. Aqui no Rio Grande do Sul é obrigatório e nós temos um período de ensino religioso no segundo ano. Vamos dar uma olhada nas competências gerais do ensino médio, então. Como eu disse para vocês, nós temos as competências específicas das linguagens e, dentro dela, além das habilidades de área, nós temos as habilidades específicas de língua portuguesa. Depois, nós temos as competências de matemática, com as habilidades da área de matemática. De novo, é um componente único, matemática, só tem matemática ali dentro, então, acaba se tornando um componente. Competências específicas de natureza, com as habilidades da área, e lá vocês vão ver que são três competências. Dentro dessas competências, existem várias habilidades e, ali dentro, tem as habilidades de bio, de química e de física. E, depois, as competências de ciências humanas, que são seis, e, ali dentro, tem as habilidades de história, geografia, filosofia e sociologia. E, por fim, nós temos os itinerários formativos, que são cinco diferentes campos de atuação. Pode ser um de cada uma das competências, pode misturar as áreas e temos a formação técnica e profissional também. Voltando aos itinerários formativos para o ensino médio, nós temos os eixos estruturantes dentro das áreas. Como é que funciona os itinerários? Para se ter um itinerário formativo, ele tem que estar dentro de uma das cinco áreas, ou de mais que uma. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos trazendo uma área focal e uma área complementar. Então, todos os itinerários têm duas áreas. Alguns estados estão fazendo assim, outros estão trazendo das duas formas. Inclusive, pode ter três, quatro áreas dentro de cada itinerário. E, também, nós temos o técnico profissionalizante. Daí, no caso aqui, são itinerários que são estruturados, pensando no desenvolvimento e na obtenção de currículo e de diplomas técnicos. Porém, todos eles precisam trabalhar um ou mais dos eixos estruturantes, que são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção cultural e empreendedorismo. Então, para se criar um itinerário formativo, é necessário escolher qual área e trabalhar dentro de um ou mais desses eixos estruturantes. Vamos para as questões aqui? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente trabalha. A Base Nacional Comum Curricular estabelece as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas por todos os alunos durante as etapas e modalidades da educação básica. Ponto. Isso é uma afirmação, pessoal. Aprendam a ler e entender e interpretar a questão. As questões são muito interpretativas. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa incorreta. A letra A diz, Na BNCC, a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício, da cidadania e do mundo, do trabalho, corresponde ao conceito de competência. Então, é isso mesmo, tá? Não tenho nem o que falar. Competência é exatamente isso, né? São as atitudes, as habilidades, os valores e os conhecimentos desenvolvidos para o dia a dia. Na educação infantil, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na sua totalidade a serem garantidos são conviver e brincar. Pronto. Já achamos a nossa questão errada. Então, a errada é a letra B. Não vou nem ler as outras duas, mas por quê? Porque a letra B traz apenas dois direitos básicos, pessoal. Conviver e brincar. Sendo que a gente acabou de falar que são seis esses direitos. Brincar, expressar, conhecer, conviver, explorar e participar. Então, a letra errada é a letra B. Vamos para a próxima. A Base Nacional Comum Curricular apresenta dez competências gerais, indicando como elas devem evoluir da educação infantil até o ensino médio. As competências gerais integram o capítulo introdutório da BNCC e foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais e dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. Os princípios são agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, além da tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Bom, essa é a afirmação. Questão, estes princípios se referem às competências abaixo. Então, aqui nós temos as competências gerais que a gente estava trabalhando. Aqui ele vai trazer algumas competências e a gente tem que entender o seguinte. Esses princípios aqui, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, além de tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Esses princípios aqui se encaixam em qual? Conhecimento e repertório cultural, empatia, cooperação e comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento, autocuidado e argumentação ou responsabilidade e cidadania? E a resposta é E, exatamente, tá? Responsabilidade, princípios éticos e democráticos, pessoal. Olha só, responsabilidade e cidadania. Ele está falando aqui, vejam bem, ali em cima ele diz, agir pessoal e coletivamente com autonomia, isso é ser cidadão. Responsabilidade, já está aqui, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Tomada de decisões com base em princípios éticos e democráticos. Então, está aqui, tá? Letra E, responsabilidade e cidadania. Interpretação, muito fácil, pessoal, bem tranquilo. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna sobre a BNCC. Na Base Nacional Comum Curricular, as intervenções educativas com relação às aprendizagens na educação infantil manifestam a progressão ocorrida no processo de ensino quando agrupamos elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças por meio, e aí nós temos as alternativas, do diálogo com os familiares em reuniões, da atividade utilizada por meio de uma única linguagem a cada trimestre, das observações e perguntas após cada atividade prática, dos diversos registros feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos. E a resposta correta é a letra D, pessoal. Sim, a própria BNCC vai dizer que é preciso acompanhar tanto as práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança, de todo o grupo, suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens, por meio dos registros. Esses relatórios, esses registros, eles não têm intenção de promoção. Isso é outra coisa. Os pareceres, as menções, as notas é outra coisa. Isso aqui são relatórios do desenvolvimento. Então, ela disse que é obrigatório manter isso aqui. Então, o correto é a letra D. Vamos para a quarta questão. Conforme os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, no quadro das mudanças provocadas pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é correto afirmar que os PCNs deixam de ser obrigatórios por conflitarem com a base sendo substituídos pela BNCC? Não. Essa aqui a gente já sabe que está errada. Por quê? Porque a base não conflita com os PCNs. Ela vem para regulamentar. Tiveram as expectativas de aprendizagem substituídas por direitos de aprendizagem na BNCC? Também não, porque a BNCC não vai substituir direitos, não altera essa nomenclatura. Perderam a sua função, uma vez que a edição das diretrizes curriculares nacionais substituiu? Não, também não tem nada a ver. Não são tornados inválidos pela BNCC, contudo, permanecem documentos orientadores. Então, a resposta correta é a letra D. Sim. Por quê? Porque, pessoal, os PCNs sempre foram documentos orientadores. Eles não são normas, eles não são normativas. A BNCC, sim, vai vir como base para os planos como normativa. Então, os PCNs não são invalidados, eles continuam a valer, mas eles continuam como documentos orientadores. A quinta questão que a gente vai trabalhar hoje fala o seguinte, ó. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a ideia de trabalhar com os temas transversais é um princípio que desencadeia metodologias modificadoras da prática pedagógica. integrando diversos conhecimentos e ultrapassando uma concepção fragmentada em direção a uma visão sistêmica, tradicional, meritocrática ou cartesiana. A resposta correta é a letra A. Sistêmica. Por quê? Porque a visão sistêmica, ela vai garantir a abrangência do todo, tá? Então, a ideia é que se considere todo o processo. Então, a intenção é não ver apenas as partes, mas sim o todo. E aqui a gente tem uma crítica à BNCC. Ele fala em ver o todo, mas a BNCC do ensino fundamental divide em partes menores. Mas tudo bem, né? Críticas à parte, nós estamos aqui hoje para falar sobre como passar no concurso, né? Então, para passar no concurso, letra A sistêmica. Televisão sistêmica significa enxergar de forma generalizada, mais ampla e organizada do que ocorre, sem ficar restrito a determinado tema ou assunto. Ah, agora eu entendi! Então, pessoal, essas foram as cinco questões que eu trouxe para vocês hoje. Mas se vocês quiserem que eu traga mais, que a gente fale mais sobre BNCC para concurso, comenta aqui embaixo, hashtag BNCC para concurso. Se tiver 50 comentários com isso, eu vou trazer mais questões, faço mais vídeos trazendo mais questões de outras provas. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre projeto de vida e cultura digital aplicados em sala de aula, então você precisa conhecer os meus cursos, tá, pessoal? Projeto de vida na prática e cultura digital em sala de aula. Os dois estão lá no site, eu mostrei para vocês como é que faz para acessar, é só clicar lá em cursos. Mas para você que está acompanhando esse vídeo aqui agora, exclusivamente agora, no mês de junho, eu vou fazer uma promoção. Vou liberar um baita de um pacote, tá? Vão ser dois em um. Vou deixar aqui no comentário fixado, vai ficar só durante o mês de junho, depois eu vou tirar um link, aonde você vai clicar, vai para a Hotmart, tá, direto lá, e você vai poder adquirir os dois cursos pelo preço de um. E ainda pode parcelar, e se não gostar, você tem sete dias para pedir o seu dinheiro de volta. Não vai perder tempo, né? Então, pessoal, corre ali, clica aqui no link, vai lá e dá uma olhada, se você tem certeza que você vai gostar. Pessoal, até agora foram centenas de professores fazendo os cursos, e eu tenho certeza que está mudando a prática pedagógica deles. Gostou, né? Então, clica aqui em Seja Membro para você ter mais conteúdo ainda. Eu estou falando de um drive exclusivo só para os membros, com dezenas de planos de aula, e aonde eu vou colocar mais questões comentadas de concurso para te ajudar a estudar e se tornar a sua sala de aula mais significativa para o seu estudante. E também tem o grupo de Telegram, onde você pode tirar as dúvidas direto comigo. Um forte abraço e se cuide! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho